irei fazer chips com casca de batata com duas folhas de papel seca as batatas aí coloca duas colheres de ou amido de milho ou de farinha de trigo acho que o ação tá bom e mexe o óleo já estava aqui esquentando e agora a gente vai jogar tudo no óleo acho que ainda não, peraí um pouquinho mais vamos lá óleo já está indo óleo já está indo Agora a gente coloca dentro da panela. E deixa esperar fritar para depois provar. Agora já frita, já seca, joga sal. Agora eu vou provar. Agora eu vou provar.